Jornal da Manhã. Tribuna Livre com Bruno Pereira. Olá Bruno, eu volto a falar ao vivo de um assunto de fundamental importância, atenção você que está em casa agora preste atenção nessa notícia, é que a coordenadoria de saúde bucal da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba está disponibilizando uma equipe de multiprofissionais na cidade de Campina Grande para atender as pessoas com deficiências bucal, são diversos problemas de saúde que jovens, adolescentes, pessoas idosas estão passando, pessoas que têm síndrome de Down, pessoas que são autistas, já imaginou Bruno que é uma pessoa com síndrome de Down ter um problema na gengiva, em um dos dentes, um problema bucal e de repente não tem a quem recorrer, as UBS, a USF não conseguem atender essas pessoas, só a Secretaria de Saúde com esse trabalho é que para disponibilizar profissionais qualificados, ao vivo vamos conversar com o doutor Marcílio, que é coordenador aqui da Secretaria, doutor Marcílio, eu queria que o senhor contasse para a gente as dificuldades que hoje a Paraíba enfrenta, ou seja, enfrentava, porque agora tem uma oportunidade de poder resolver o problema dessas pessoas que não tem condições de chegar a um profissional de forma mais rápida, né? Pois é, bom dia a todos, né? Bom dia Bruno, bom dia Walsh, bom dia a todos os colegas, né? É realmente, sabe Walsh, como eu tava falando com você aqui, a gente tava meio que em falta com essa população, né? Essas pessoas com deficiências, né? E aí a gente tem um um rol enorme de pessoas com deficiência, vai desde crianças com microcefalia, pessoas com down, né? Os autistas, pessoas com paralisia cerebral, né? Isso crianças e adultos, sabe? Eles são pacientes que necessitam de um atendimento odontológico com sedação ou anestesia geral, sabe? A princípio é importante a gente frisar que todos os pacientes, né? Todas as pessoas com deficiências que necessitam tratamento odontológico, ele deve primeiro ir para UBS, né? A família levar para UBS, lá tendo condições de atender, ele é atendido, se não houver condições na UBS, nós temos uma ampla rede de centros de especialidades odontológicas no estado, né? Ao todo são 98 céus na Paraíba, todas as regiões de saúde estão contempladas com esse serviço, onde lá tem um especialista, um dentista especialista em pessoas com deficiência, sabe? Aí lá pode ser que esse paciente tenha condições de ser atendido, sabe? Então, em situações extremas, que nem na UBS, nem no céu é possível atender, a gente agora tem esse serviço em ambiente hospitalar, sabe? O que é uma coisa maravilhosa que a gente estava em falta, realmente. Como é que funciona esse sistema? Bom, a princípio nós temos, é preciso ter uma equipe completa, sabe? O protagonista para esse tipo de serviço é o dentista especialista em pessoas com deficiência em ambiente hospitalar, né? O cirurgião, dentista especialista em pacientes com deficiência em ambiente hospitalar, aí tem que ter também o buco maxilo, né? E o auxiliar de saúde bucal, né? Essa é a parte da saúde bucal, da odontologia, né? No hospital a gente tem que ter um suporte, né? Do, a disponibilidade de leito hospitalar, né? De sala cirúrgica e também do anestesista, né? Então, felizmente em Campina Grande, né? Através da, da, de doutora Vivian, que é a diretora lá do Hospital das Clínicas de Campina Grande, né? Eh, esse trabalho a gente tem uma coordenadora que tá à frente também, que é a colega Cassandra, né? Ela disponibilizou, sabe? Aceitou, abriu os braços pra, pra essa causa, sabe? É muito importante a gente frisar isso. E aí a gente vem realizando toda segunda-feira, nós estamos atendendo dois pacientes, né? E esse paciente lá, por ter a equipe completa, ele precisando de restaurações, o tratamento é feito, precisando de exodontias, o tratamento é feito, precisando de tratamentos de gengiva, né? Periodontais ele é feito, de canal endodontia ele é feito, sabe? Enfim, tudo que essa pessoa com deficiência não tem condições de fazer o atendimento, nas UBS nem no CEL, lá nesse serviço ele é contemplado, sabe? E a gente fica muito feliz porque nós temos um número considerado de pessoas nessa situação no Estado, sabe? E as famílias estão, agora tem pra onde tá encaminhando, né? Também nós temos esse atendimento aqui em João Pessoa, no Arlinda Marques, pra crianças, adolescentes até 17 anos e 11 meses, né? E no hospital Edson Ramalho, sabe? Então a gente tá trabalhando agora, né? A Secretaria de Saúde, através do secretário John e do secretário executivo que cuida da rede hospitalar do Tuari, a gente tá tentando viabilizar, né? E eu acredito que isso vai ser possível, a gente também implantar empatos, né? Porque aí nós vamos ficar com as três sedes de marcos, né? Atendendo o serviço e descentralizando o serviço, sabe? Muito obrigado, doutor. Obrigado a você, pela oportunidade. Então está aí, Bruno, uma notícia importante, então você não pode mais se preocupar, pode procurar a UBS, pode procurar o CEL, tanto em João Pessoa, como também em outras cidades que tem esse trabalho, caso não resolvam, então é procurar a Secretaria de Saúde, que agora sim, terá a oportunidade de você resolver de uma vez por toda a situação do seu amigo, da sua família, ou de alguém, um ente querido que esteja necessitando desse serviço, que foi relatado agora há pouco pelo doutor Marcinho. É com você, Bruno Pereira. Obrigado, Osho, pela tua participação conosco, às 6h59. Eu estou recebendo aqui nos estúdios...